Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um dos nossos novos produtores do Container 5, que a gente recebeu nas últimas semanas. É um produtor que a gente não chegou a falar muito aqui, mas na verdade é só por falta de tempo mesmo, porque a gente tem revisitado, reprovado os vinhos, são quatro vinhos no total que temos, e cada vez se apaixonado mais. E esse produtor se chama o Chateau de Rondé do Maconé, Puy Fussé especificamente. O Maconé é uma região no sul da Borgonha, ele fica logo acima de Bojolet. É uma região que tradicionalmente, ou historicamente, não tem apelações Premier Cru e Grand Cru, mas você tem apelações da Borgonha regional e você também tem umas apelações de vilagem, incluindo alguns de vilagens mais famosos, como Puy Fussé e também Saint-Vérin. Por que isso é relevante? É relevante porque a falta de Premier Cru deu um pouco de... Enfim, o Maconé não conseguiu se valorizar da mesma forma que o resto da Borgonha, apesar de desses cruz e desses vilagens serem reconhecidos historicamente como lugares para a produção de grandes vinhos, isso fez também que os preços ficassem mais bacanas e que a região em geral atraísse muitos produtores jovens, bem dinâmicos, fazendo vinhos excelentes. E nas próximas semanas, ou talvez no próximo mês, vamos ver como a burocracia francesa vai funcionar, devem anunciar os primeiros Primeir Cru oficiais do Maconé. E, inclusive, alguns deles vão ser em Puy Fussé. Então, essa é uma região para ficar de olho, porque no momento você ainda tem essa grande concentração de produtores bacanas e não tão caros quanto muitas regiões da Côte de Bonne ou da Côte de Nuit. Então, vamos lá. O Chateau de Rontê fica em Puy Fussé, como falamos. Puy Fussé é um terroir do Maconé bem excepcional, com calcário jurássico bem antigo, tem aquele calorzinho extra por estar no sul da Borgonha. Então, é um terroir de vinhos brancos, de Chardonnay, que muitas vezes conseguem ter bastante cor, mas ainda assim uma acidez elevada bem fresca. É realmente uma região que a gente acredita que, para ficar de olho, no nosso portfólio temos, além do Chateau de Rontê, o Domaine de Somés e Michelin, que também é fantástico. E a gente tem dois vinhos deles atualmente no portfólio, que eu recomendo muito. Inclusive, daqui a pouco vão esgotar. Então, outra boa pedida aí do portfólio da Sela. O Chateau de Rontê tem uma história super bacana. É um casal, Claire e Fabio, ela francesa da Borgonha e ele de Milão. É um casal de arquitetos, que trabalhava como arquitetos, enfim, se conheceram assim. Mas a Claire acabou herdando, sei lá, acho que do tataravô, enfim, não sei como foi o esquema exatamente, não era uma linha direta, mas acabou que ela herdou esse Chateau na Borgonha. Era uma propriedade histórica, enfim, tinha passado de mãos, tinham vinhedos lá, não estavam muito bem cuidados. E era um vinhedo emparedado, né? Um clô murado. Então, no topo desse clô, no topo do morro, olhando ali o vale de Fussé, você tinha esse Chateau antigo, enfim, estava um pouco abandonado, né? Então, eles basicamente decidiram agarrar esse desafio, voltar para a Borgonha e transformar o Domaine no Chateau de Rontê que a gente tem hoje. Então, nesse vinhedo murado que falamos, né? Você tem umas 4,5 hectares, tinha parreiras bem antigas ali que eles aproveitaram. Eles fizeram toda a conversão agricultura orgânica, eles acreditam muito além do orgânico, eles acreditam na biodiversidade, enfim, fizeram um esforço grande para devolver árvores nativas, espécies e tudo para ali, para ter uma boa biodiversidade no vinhedo. E começaram a fazer algumas pivés diferentes. Das que a gente tem, a gente tem um puifissê chamado Clova Rambon, que é feito nessa parte desse vinho do morado, com parreiras bem antigas, de uns 60, 70 anos. É um puifissê, assim, muito impressionante. Eu fiquei, não emocionada, mas assim, é um pouco emocionada com o vinho. Tem uma salinidade, uma mineralidade linda. E eu achei, assim, muito frescor para o puifissê também. Eles trabalharam muito bem essa questão do equilíbrio e da acidez, assim, vibrante. É um vinho lindo. A gente tem duas safras dele, 18 e o 17. 17 em particular, muito, muito bacana. 18 lindo também. E aí, fora desse Clova, eles adquiriram alguns vinhos novos. De um, eles produzem uma QV que a gente tem, que é a QV, assim, de entrada, que a gente chama, que é Bourgogne du Sud, que é um chardonnay feito com parreiras mais jovens. Esse vinho, ele é um pouquinho mais gordinho, a gente fala, né? Tem um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de cor, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim, linear que o puifissê. Mas ele não deixa de ser super salino, equilibrado. Uma delícia também, com preço bacana. E aí, por último, o último vinho que temos deles no portfólio, na verdade, é um Bojolet. Eles têm uma parcela de 3 hectares em Santamur. E eles estão fazendo um tinto muito bacana lá. Estou com a garrafa aqui para mostrar para vocês. E, enfim, é um Bojolet de maceração carbônica, o vinhedo é orgânico, puxa bem para essa fruta vermelha, morango, cereja, com um toquinho herbáceo também, um pouco de pimenta, vinho delicioso de se beber. Outros detalhes importantes, em termos de vinificação, eles são bem... A intervenção é bem mínima, eles usam madeira de grande formato, a ideia é não botar muita influência de madeira nos vinhos, deixar a coisa bem equilibrada, sempre leveduras nativas, sem filtração. Só que você vê que em pouco tempo eles já realmente conseguiram fazer vinhos espetaculares. Enfim, região que a gente acredita, vinhos bacanas, produtores novos. E isso, é a dica de hoje.